Bom, de acordo com a Associação Comercial, a visita da comissão da FIFI e da CBF a Campo Grande na última terça-feira aumentou em cerca de 10% as vendas do comércio. Cerca de 200 mil pessoas se vestiram de verde e amarelo e foram às ruas empolgadas com a possibilidade da capital ser uma das subsedes da Copa do Mundo de 2014. E o comércio quer continuar lucrando até o dia 20 de março, quando a FIFI anuncia as cidades escolhidas para receber os Jogos do Mundial. Seu Valdemir ainda comemora o resultado das vendas. O estoque verde e amarelo da loja foi todo comprado num único dia. Camisa, bonés, bandeiras, buzinas também, né? Tinham bastante da Copa. A gente vendeu, enfim, todo o material que a gente tinha da Copa passada, nós liquidamos tudo agora. A euforia do gerente da loja, que tem mais de 30 mil itens à venda, ocorreu por causa da última terça-feira, dia em que a comissão da FIFA visitou Campo Grande. A população fez festa na Avenida Afonso Pena, lotou as calçadas. Com o sonho da Copa tão perto, a onda com muito verde e amarelo invadiu a cidade, do aeroporto até o Parque dos Poderes. Festa do Campo Grandense e também do comércio, que lucrou com as vendas. Um aumento significativo de em torno de 10 a 12% só na terça-feira passada, quando a comitiva da FIFA e da Copa esteve aqui. Agora a coisa não para por aí não. Até o dia 18, até o dia do anúncio da subsede, de fato, tem uma série de ações. O setor produtivo, somente o setor empresarial do comércio, vai continuar. Nós já tivemos hoje de manhã com o prefeito, já armando ações e planejando ações, para que até o dia 18 de março nós continuemos com essa proposta de trazer a subsede da Copa do Mundo 2014 para Campo Grande. Já nas lojas especializadas, a procura não foi tão grande. A população optou mesmo pelo produto similar e a camisa oficial da seleção brasileira ficou novamente encalhada. É que, por enquanto, a seleção de Dunga não impressiona. E por esta razão, a camisa Canarinho continua no armário. Outro motivo é o preço. Para ter uma camisa oficial como esta, é preciso desembolsar cerca de 150 reais. A procura foi muito pouco em relação à camisa oficial, porque em si o pessoal procura mais camiseta similar. Barato ou caro? Original ou similar? Na última terça-feira, o Campo Grandense já respondeu com muita festa que quer o Mundial bem pertinho, em casa. E se a Copa for realmente nossa, é bom preparar o estoque. Obrigado por assistir. E aí